Achei, 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 tava difícil cara, mexeram nesse negócio aqui do Instagram agora, botaram o ao vivo fora do negócio, tá uma zona, vamos lá, vamos entrar aí, vamos fazer o falo que eu te escuto, depois do dia agitado de hoje, agora é a hora da gente fazer o falo que eu te escuto, que eu tô mais tranquilo já, matei que tinha que matar, não penteei o cabelo, o cabelo tá uma zona, Mas vamos nessa, esperar o pessoal entrar aí, vamos lá, bora, pô, já tá entrando gente pra caramba aí, ó, vamos mudar a regra aí, vamos fazer o falo que eu te escuto nesse botãozinho aqui, tá? Antes eu tava fazendo, lendo aqui, mas vamos fazer aqui, porque falar que aqui fica melhor pra ler a resposta que eu tô dando e tal, vamos ver se fica melhor mesmo, aí vocês fazem ali, beleza? A partir de hoje vamos tentar, se eu não gostar, não gostei. Os marimondos estragaram a horta? Não, os marimondos foram só naquela árvore lá, e eu detonei eles. Você atende criança? Depende, geralmente não, atendi umas duas ou três só por causa de colesterol alto, mas se for alguma cardiopatia infantil, cardiopatia complexa, não, porque aí vai pra quem entende mesmo, beleza? Quebrando o jejum agora de 18 horas, espera, não quebra não, faz aqui o falo que eu te escuto comigo, você quebra depois do falo que eu te escuto. Vamos ver aqui, já mandaram, ó, mandaram aqui a resposta, não sei se tá aparecendo pra vocês aqui embaixo o que eu botei, tá? Vê aí, me fala aí, que eu tô fazendo a primeira vez esse negócio aqui, se tiver, vamos ver, me fala aí, onde você atende? Eu atendo em Juiz de Fora, Minas Gerais, tá? Beleza? E online? Aí online eu atendo o mundo inteiro, tranquilo? Bora, outra. Primeira consulta, pode ser online? Pode, tranquilo, tô atendendo um monte de gente na primeira consulta online, sem problema nenhum, e dá pra fazer assim. Aliás, cara, vai aparecer um monte de vaga aí essa semana, porque teve um monte de gente que marcou aí há dois meses atrás, um mês e meio atrás, e agora começa a desmarcar em cima da hora. Eu fico tão tranquilo que eu vou fazer isso, é bom demais, marcar, e aí a hora que tá chegando, não tem como fazer a consulta. É bacana, é bem legal, quase não atrapalha a minha vida. Vamos lá. Qual a diferença entre um hiper-respondedor e alguém com hiper-colesterolemia familiar? Boa pergunta, hein? Olha só, a hiper-colesterolemia familiar, a pessoa tem níveis de LDL e colesterol mantidos o tempo todo, acima de pelo menos 190. Então, quando que a gente sabe que a pessoa tem uma hiper-colesterolemia familiar? Quando ela nunca teve um colesterol LDL abaixo de 190, tá? Quando a pessoa é um hiper-respondedor, que foi o meu caso, eu já tive colesterol LDL no meu 120, 130, que era justamente na época que eu comia menos gordura saturada e mais carboidrato. Quando eu mudei pra low carb, aí virou uma festa o meu colesterol, virou uma zona, mas minha saúde melhorou absurdamente. Então, ali a gente começa a tentar entender que aquela pessoa é um hiper-respondedor, né? Quando ela escreve hiper-respondedor aqui, gente, só pra vocês entenderem, é que você come gordura saturada e metaboliza mal gordura saturada, tá? E aí você começa a aumentar níveis de colesterol acima do normal. Então, uma forma boa de você ver se você é um hiper-respondedor, como você chamou, ou se você tem hiper-colesterolemia familiar, é restringir gordura saturada e ver se só assim já resolve o teu problema. Beleza? Bora! Hoje as perguntas estão lá na caixinha, gente. Eu não vou nem ler nada que tá aqui no texto, não, hein? Tá? Sou cardíaco e tive covid. Exame de sangue, pós-covid, sem alterações. Posso voltar a treinar? Eu não sei. Aí tem que ser avaliado. O ideal pra você voltar a treinar com segurança é fazer um teste ergométrico, mas eu não faço ideia de quem é você, porque às vezes dá pra liberar sem nada. Tá? Mas assim, faz um teste ergométrico e você fica tranquilo. Bora! Infarto aos 42 anos, sem artéria culpada. Suspeita de trombofilia não confirmada. Pode ser estresse? Cara, poder ser estresse até pode. Só que o que acontece? Isso daí que você teve, né? Quando a pessoa tem um infarto, não tem uma artéria culpada, a gente chama de minoca, tá? Minoca é um tipo de infarto onde a pessoa infartou e não tem realmente nenhuma artéria, né? Obstruída 100% que causou aquele infarto. Dentro das causas de minoca, uma das causas é a broken heart syndrome, que é a síndrome de coração partida ou síndrome de tatsubo. E aí sim, pode ter relação direta com o estresse. Mas entre outros fatores, pode ter vasospasmo, pode ter doença de microcirculação, enfim. Tem uma porrada de coisas que pode ter acontecido. Beleza? Bora! Querido, olha, Michelle, ela é lá da França e ela fala que nunca consegue fazer o meu falo que eu te escuto. Então hoje ela tá aqui no falo que eu te escuto e com pergunta representada. Vamos lá. Qual é o teste mais importante pro coração para criança? Deus abençoe, muito obrigado. Depende muito, Michelle, do que a gente tá suspeitando nessa criança. Mas assim, um ecocardiograma, se a suspeita for realmente, por exemplo, ah, é uma cardiopatia infantil. O ecocardiograma é o exame mais importante pra criança nesse sentido, tá? Foi assim, inclusive, que eu fiz o diagnóstico do meu filho que teve tetralogia de falou. Não sei se vocês sabem da história, mas eu já contei aqui algumas vezes. Meu filho, o segundo meu filho mais velho, mais novo, o Rafael, ele nasceu com um defeito, né? Uma doença no coração que chama tetralogia de falou. Quatro defeitos em um, né? E foi nessa época que o Vitor me deu muito apoio e eu conheci o Domingos Mantelli, a Erika Mantelli, que tiveram um probleminha de saúde também com a Belinha. E a gente ficou muito amigo nessa época e deu tudo certo. Meu moleque operou o coração por sete meses, rachou o peito mesmo, teve que abrir o peito. E deu tudo certinho, graças a Deus. Tá ótimo sem nenhum tipo de sequela. Beleza? Bora lá. A mãe já teve um AVC e o duplo de carota piorou para 50% de estenose. Será suplementação de cálcio devido à osteoporose? Pois o colesterol está controlado. Ó, te aconselho primeiro a dar uma navegada no meu Instagram. Você vai ver que o colesterol dentro dos fatores de risco é uma das poucas coisas que a gente deve realmente se preocupar muito, tá? Sem dúvida nenhuma, você deve se preocupar mais, por exemplo, com hipertensão. Você deve se preocupar mais com diabetes, mais com processos inflamatórios, mais com relação de A para o A para o B, que eu fiz um post hoje. Enfim, tem várias coisas para se preocupar do que só o número do colesterol, tá? Mas enfim, respondendo a tua pergunta, sim, a suplementação de cálcio, quando não bem feita e quando não bem indicada, ela pode sim aumentar o risco de eventos cardiovasculares, né? Por depósito de cálcio desnecessário e é bom sim ter uma avaliação a respeito disso, tá? A suplementação de cálcio, ela tem que estar muito bem... Para a pessoa falar que precisa de suplementar cálcio, ela tem que ter uma baixa ingesta de cálcio alimentar, né? A gente sugere uma ingesta aí em torno de 600 a 800 miligramas de dia de cálcio. Se a pessoa não chega nesse valor aí, sim, tudo bem suplementar o cálcio, mas é muito importante suplementar esse cálcio junto com magnésio, junto com K2, junto com vitamina D, para você ter, vamos botar entre aspas, o GPS desse cálcio para esse cálcio ir para o lugar certo e não ficar depositando aonde ele não deve, beleza? Bora! Nunca fui ao cardiologista, tenho 33 anos, sem sintomas. Quando devo ir? Você já deveria ter ido, né? O ideal, gente, é a primeira consulta com o cardiologista em volta, tá? De 25 anos. E aí, depois de 25 anos, né? Se por um acaso você realmente não tiver nada, faz uma nova consulta com 35, depois com 40, e aí após os 40, direto com maior frequência. Então, aconselho você que já passou aí dos 25, sim, ir ao cardiologista, tá? Pessoal, pergunta lá na caixinha, tá? Que eu não estou lendo o texto hoje, hein? Já estou avisando. Pacientes com uso de simvastatina, rosovastatina há mais de 10 anos. Possível tirar o medicamento? Perdeu muito peso e mudou o estilo de vida. Olha só, não sei nem se tinha indicação da rosovastatina e da simvastatina lá naquela época. Então, assim, claro que é super possível você reavaliar esse paciente, né? Agora, existem pacientes, gente, que têm necessidade de usar rosovastatina e simvastatina, por exemplo. Eu tenho paciente no meu consultório que, às vezes, vai lá na maior esperança de eu não passar rosovastatina, não passar a estatina, e eu, infelizmente, tenho que passar. Então, assim, quando tem que passar, eu passo, né? Eu aviso para a pessoa, né? A gente faz todo um acordo aí, né? De suplementação, dos cuidados que tem que ter com relação às estatinas. Mas, se tiver indicação, gente, é melhor fazer do que não fazer, tá? Isso é importante, tá bom? Mas, sim, dá para reavaliar isso daí, sem dúvida nenhuma. A grosso modo, colesterol 210 para uma pessoa de 75 anos é alto? Olha só, você não entendeu nada sobre colesterol. Esse é o tipo de pergunta de quem não entende nada de colesterol, tá? Primeiro, colesterol total não quer dizer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Aí, além do colesterol total não dizer nada, você vai ver o HDL e o LDL que querem dizer muito pouco, né? E aí, você tem que aprofundar isso numa APO A, APO B, que já quer dizer muito mais. E, se você quiser chegar mesmo aonde tem que chegar, aí tem que avaliar score de cálcio, tem que avaliar risco cardiovascular, tem que, se necessário, pedir um fracionamento das lipoproteínas, que é o subfracionamento do colesterol. Enfim, avaliar só o número e só o número do colesterol total, aí é impossível. Isso não existe, é bobagem, 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 tá? Beleza? Fala mais sobre tax supra. Causas, riscos, cuidados. Ô, Laura, dá uma olhadinha no meu feed. Não sei se tá no IGTV, se tá no feed, se tá lá no YouTube. Tem um vídeo só sobre tax supra, tá? Lá eu já falei tudo que tem que falar sobre tax supra. Dá uma olhada lá, beleza? Beleza? Poderia falar mais sobre A, pro A, pro B? Fiz um post hoje sobre isso, hein? Dá uma olhada lá também. Tem um post já falando tudo que tem que falar sobre A, pro A, pro B lá. Saindo aqui, você já bate lá no post e dá uma checada. Foi hoje. Vamos lá. Suplementar berberine para a saúde cardíaca. Boa pergunta, hein? Olha só, berberine, gente, ele é um suplemento que poucas pessoas sabem realmente os benefícios que o berberine pode trazer, tá? Pra saúde cardiovascular. No curso que eu vou lançar, né, de saúde cardiovascular, de suplementação cardiovascular, eu falo muito sobre berberine. Tem uma aula só sobre berberine, inclusive, pra leigo e no de profissional de saúde também. Esse curso tem um monte de gente me perguntando, gente, ele tá na linha de edição da empresa, a empresa demora um pouquinho pra publicar e tudo, e falaram comigo que é entre março e maio que vão ser lançados os cursos de suplemento cardiovascular, tá? Só pra vocês terem uma noção aí. Mas a berberine, ela tem uma ação, na verdade, em múltiplos receptores e em múltiplos etapas do nosso metabolismo. Então, berberine, ela pode ajudar no sentido de melhorar a função da insulina. Então, ela pode diminuir a resistência insulínica. Berberine pode melhorar o colesterol, né, o tipo de colesterol, a melhora do subtipo do colesterol. Berberine pode reduzir o LDL oxidado, né, ele pode reduzir a oxidação. Berberine pode ser usado também como uma estratégia anti-inflamatória. Então, berberine é um suplemento, assim, inclusive, ele é muito bom pra taxu, pra que me perguntaram na última pergunta aí. Berberine é uma boa pra evitar arritmias, né, principalmente arritmias supraventriculares. Então, berberine, ele é um coringão, tá? É um baita de um suplemento bom aí e indico pra muitos dos meus pacientes, sim, sem dúvida nenhuma. Beleza, vai lá, sim. No YouTube? Ó, o pessoal nem tá sabendo, eu tenho um canal no YouTube. Tem uma galera aí que me acompanha e nunca, nunca foi lá no meu canal do YouTube. Por que que me pediram tanto pra criar o YouTube? Porque falaram que queriam ver o YouTube na televisão. Aí falaram assim, ah, eu quero ver na televisão, quero colocar você na televisão, pra minha família acompanhar e tudo. Fui lá, criei o canal do YouTube, que deu um baita de um trabalho. Porque aqui eu arraigaço a manga e que matei a marimbona. Imagina se eu não vou fazer canal do YouTube. E aí, pouquíssimas pessoas entraram lá, né? Alguns vídeos eu tô fazendo exclusivo pra lá, tô deixando só lá. Então, quem não me acompanha lá no YouTube, tá perdendo alguns vídeos aí, beleza? Então, me busca lá, começa a me seguir. Carboidrato pós-treino de musculação. É desnecessário na low carb? É desnecessário se você tiver na estratégia low carb, tá? Não tem necessidade absolutamente nenhuma. Agora, gente, tem várias estratégias. Eu tava atendendo, essa semana eu atendi duas pessoas que estavam fazendo low carb. E eu até falei pra pessoa, falei assim, olha, pra que que você tá fazendo low carb? Nem todo mundo precisa de ser low carb, né? Essa pessoa, por exemplo, ela é extremamente ativa, saudável, faz triátil, depois faz musculação, gasta aí umas duas a três horas por dia, né? Fazendo exercício físico e tava querendo ficar na low carb. Sinceramente, não sei se é a melhor estratégia pra essa pessoa. Então, falei pra procurar, né? Um nutricionista, principalmente um nutricionista mais focado nessa área de nutrição esportiva, pra poder orientar, né? Justamente, assim, em quais períodos utilizar, o que utilizar, quando utilizar o carboidrato, qual tipo de suplemento é bom pra essa pessoa utilizar. Então, foi bem bacana e a pessoa entendeu bem, né? Que low carb, às vezes, não é pra todo mundo, né? Quando que low carb, gente, não tem discussão? Low carb não tem discussão num cenário de síndrome metabólica. Então, o paciente tá obeso, gordura visceral, tá com HDL baixo, ou tá com síndrome já de hiperinsulinemia, né? Um pré-diabetes ou diabetes. Aí não tem discussão. Low carb, com certeza, é a melhor estratégia. Agora, low carb não precisa ser pra todo mundo, né? Assim, eu mesmo, eu tô em low carb, né? Eu vivo uma vida mais low carb porque eu tenho uma facilidade muito grande pra engordar. Eu engordo muito fácil. Mas eu ciclo. Tem hora que eu como bastante carboidrato. Não sei se vocês me acompanham aqui. Quem me acompanha mais tempo aqui, viu que um tempo atrás, assim, há uns um ano e meio, mais ou menos, eu tava fazendo um ciclo de ganho de massa, né? De ganho de massa muscular. E nesse ciclo de ganho de massa muscular, cara, eu comi muito carboidrato. Mas muito carboidrato mesmo. Cheguei a engordar, engordei, acho que 14, 15 quilos. Depois eu sequei de novo. Então, são ciclos, né? São períodos e a gente tem que adaptar a alimentação ao que você realmente tá fazendo naquele determinado momento e qual é o seu objetivo naquele determinado momento. Beleza? Bora. Doutor, após os exercícios, é normal o coração ficar um pouco mais acelerado? Super normal, tá? Isso daí também foi uma outra consulta que eu tive com uma paciente que tava com medo de fazer atividade física porque o coração acelerava durante a atividade física. Bom, é normal, né, gente? O coração tem que acelerar durante a atividade física. Durante a atividade física, o seu corpo tá precisando de um débito cardíaco aumentado. E esse débito cardíaco, a gente consegue aumentar ele através de dois mecanismos. O primeiro mecanismo é aumentar a força de contração do coração, fazer o coração bater mais forte, né? Que a gente chama de inotropismo. E o segundo mecanismo é aumentar o cronotropismo, que é aumentar a frequência cardíaca, fazer o coração bater mais vezes com maior frequência, tá? Isso faz com que o nosso débito cardíaco aumente e a gente consiga tolerar bem o exercício físico. Então, é super normal. E aí a pergunta, né, é depois do exercício. Após o exercício, o seu corpo ainda tá passando por um período de readaptação, né? Então, você acabou o treino, ele vai começar a reduzir a frequência cardíaca dele, né? Tem que existir uma queda aí de pelo menos 10 batimentos no primeiro minuto, depois que a gente para o exercício. E aí ele começa a reduzir, 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 mas ele sustenta realmente um ataque cardíaco durante um tempinho pra depois ele realmente voltar aos níveis basais, tá bom? Vambora. Cansaço numa pessoa de 85 anos. Faz consulta diária. Não, como é que é? Faz consulta diária, bem cuidada, me dá só um sinal do que pode ser. Não faço ideia. Não faço ideia. Covid. Pronto. Não sei. Imagina. Como é que eu vou saber? Só se for a mãe de Ná. Aí tem que virar a mãe de Ná mesmo. Como reduzir a lipoproteína A? Se você descobrir, você me conta, tá? Tem um LDL de 90, 37,47. Achei resultado estranho, pois deu 75. Então eu vou te contar a minha história só pra você se sentir confortado, beleza? Lipoproteína A é um marcador genético. Eu tenho um post sobre isso também. É um marcador genético de risco cardiovascular, onde as pessoas que têm a lipoproteína A maior do que 30 aumentam o risco cardiovascular, tá? A minha lipoproteína A, ela sempre fica oscilando ali entre 120 e 130, 120 e 130. E aí da última vez que veio um colesterol lá nas alturas, ela veio com 95, 98. Eu falei, caramba, caiu, né? Vou traçar a estratégia agora pra reduzir então o meu colesterol, vou controlar a minha lipoproteína A. Saiu o resultado do meu colesterol, pô, melhorou pra caramba, minha relação de A pro A pro B melhorou pra caramba, meu LDL oxidado caiu pra caramba, ou seja, eu alcancei meus objetivos. Quando fui ver a minha lipoproteína A, ela deu 192. Enfim, é um marcador de risco cardiovascular, não tem o que a gente possa fazer a nível de suplementação, ela oscila o tempo todo. Quem tem a genética positiva pra lipoproteína A aumentada, tem o risco cardiovascular aumentado. Cuida do restante todo, então cuida da sua composição corporal, não fuma, não vira diabético, não fica com a síndrome hiperinsulinêmica, segura uma relação boa de A pro A pro B. Cuida do restante todo, faz atividade física, porque isso é o tipo de coisa que infelizmente não adianta a gente se preocupar. Inclusive a diretriz, né, ela fala, a europeia, a brasileira nem fala de lipoproteína A. A diretriz europeia, ela fala pra gente dosar uma vez na vida a lipoproteína A da pessoa, pra saber o nível da lipoproteína A, e ponto final. Beleza? Aí tem um monte de coisa, tá gente? Se vocês pesquisarem, ah, tem isso que ajuda a baixar a lipoproteína A, ah, tem aquilo que ajuda a baixar a lipoproteína A, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não adianta muita coisa não, tá? Sinto informar. Já tentei tudo que você puder imaginar. Bora. Qual o melhor suplemento para a extracístola e arritmia? Não tenho a menor dúvida em falar isso daqui, que é o magnésio. Então, essa resposta é curta e grossa. Magnésio. Beleza? Magnésio. Gostaria de saber se posso substituir o Ecazil 81 por piquinogenol ou extrato de casca de salgueiro? Gratidão. Não, não pode, né? Não te conheço. Como é que eu vou falar pra você fazer um negócio que eu nem sei, imagina? Mas não, pode sim, vai lá. Substitui aí que vai dar certinho, tá no mesmo. E aí você faz uma trombose de um stent e morre, né? Aí você vem puxar meu pé aqui em Juiz de Fora. Depois pega o endereço, né? Já vem, já pra vir, pra me limar e levar junto. Eu nunca, gente, vou ser irresponsável ao ponto de responder uma pergunta dessa daqui pra uma pessoa que eu não conheço, que eu nem sei se precisa tomar aspirina ou se realmente precisa tomar aspirina. Eu não sei nem da onde que ela tirou que o piquinogenol pode substituir a aspirina, porque não tem correlação também. Então, nada a ver. Beleza? Doutor, laboratórios com resultados diferentes. E agora? A gente vai conversar na consulta, Wilson, porque eu sei que você tá com consulta marcada dia 30, e eu espero que o senhor não tenha desmarcado, né? Eu acho que não. Mas teve uma galera nessa semana que desmarcou a consulta. Então, quem tiver afim de fazer uma consulta no encaixe de última hora aí, vai ter vaga essa semana. Beleza? Agora, lá pro resultado laboratório diferente, Wilson, pode ser variação do normal, pode ser variação diária de alguns exames. Vocês sabiam que, por exemplo, o colesterol, se você medir ele hoje e medir ele amanhã, pode ter uma variação de mais de 10%, 10% a 15% pra cima ou pra baixo, que é normal? Então, assim, essa variação pode ser dentro do normal. Beleza? A gente tem que ver. Cúrcuma é interessante para o coração? Cúrcuma é muito bom para o coração. E aí, inclusive, tem alguns estudos também relacionando cúrcuma com saúde cardiovascular, tá? Por quê, gente? Aliás, cúrcuma tá entre os meus top 6 lá, que eu não deixo nenhum paciente sair sem do meu consultório. Cúrcuma é um potente agente anti-inflamatório, mas muito potente. E a inflamação, ela tá na base, né? Na etiologia, na etiopatogenia da síndrome coronariana. Então, se a gente conseguir reduzir marcadores inflamatórios, a tendência é que a gente reduza também desfechos cardiovasculares, tá? E aí, dentro lá das aulas do curso que vai ser lançado em março... Eu fico o tempo todo falando isso, gente, porque ficou muito maneiro o curso. Vocês não têm noção. Que vai ser lançado lá em março e maio. Tem uma aula também só sobre cúrcuma, beleza? Bora. Quando os hormônios já estão em níveis ótimos, posso suspender o uso? Ele se mantém nos níveis... Eu não faço ideia também, né? Eu não sei, né? Não conheço a pessoa, não sei se precisava usar, não sei qual hormônio que tá usando. Imagina, hormônios. Aí, hormônios podem ser da tiroide, hormônio pode ser ovariano, hormônio pode ser testosterona, hormônio pode ser bioidêntico, pode ser um hormônio não bioidêntico, pode ser sintético, pode ser que a pessoa não precise tomar, pode ser que ela precise tomar. Imagina, você fala assim, ah, pode suspender. Suspende hormônio, vai, fica sem. Aí, pô, era de tiroide. A pessoa parece com aquele bóssio, fazendo hipotiroidismo, mas, oh, o Tuto Tulo falou que era pra eu parar de tomar hormônio. Não sei. Beleza? Ortemolecular plusfeminino, da Tito Pharma. Não, não conheço. Tá? Além de dieta, o que é mais... Aí... Pô, aí a galera não tá me acompanhando, hein? Pô, vacilou, hein? Vacilou, hein? Vídeo dessa semana, fresquinho. O penúltimo post. Eu fiz um post hoje sobre A, 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 B. O penúltimo post foi justamente isso daqui, ó. Sobre triglicérides, né? O que fazer pra baixar triglicérides? Primeira coisa, low carb. Não tenho a menor dúvida que quem tem hipertrigliceridemia responde super bem a low carb. Tá? Então, low carb. Segunda coisa, parar de beber, né? O álcool também aumenta muito o triglicérides, principalmente se esse álcool for combinado no nosso... Na paixão nacional, que é a cerveja, né? Que o pessoal... Eu vou contar isso pra vocês. Eu atendi um paciente, foi... Ontem foi... Ontem não, ontem foi... Ontem foi... Foi sexto isso, ontem. No consultório que foi presencial. E o cara chegou lá e eu perguntei assim... Pô, por que você tá aqui? Como é que eu posso te ajudar e tal? E ele falou assim, ó, essas duas aqui que me arrastaram. Aí tava a esposa de um lado, a filha do outro. Eu falei, puta merda, fodeu, né? Ele falou assim, ó, é as duas que gostam de você, as duas que te conhecem na internet e pediram pra eu vir aqui na consulta. Falei, nossa senhora. Moral da história, o cara já tinha infartado, triglicérides lá nas alturas, bebe cerveja todos os dias, inclusive dia de semana, duas a três latinhas e final de semana, um fardinho, né? E aí fiz uma avaliação com ele, mostrando pra ele quanto que ele tava ingerindo de carboidrato, né? Só com a cerveja e quanto que um fardinho equivalia a álcool também no final de semana, né? Que é mais ou menos meia cachaça, meio litro de cachaça. Ele ficou meio assustado. Mas eu não sei se vai adiantar não, porque esse pessoal que vai pro meu consultório arrastado pela esposa e pela filha, eles não entendem ainda a necessidade de mudar o estilo de vida. Por mais que eu despor, por mais que eu converse, por mais que eu tente explicar a necessidade disso tudo, a pessoa não entende, não entende. Então assim, ele já infartou, ele botou o stent depois, ele reestenosou o stent, colocou um outro stent e intra-stent, tá indo pra um quarto stent e continua com maus hábitos de vida. Você acha que ele vai mudar? Eu sinceramente, eu não sei se ele gastou dinheiro à toa na consulta. E aí é muito ruim pra mim, cara, como médico, porque eu me sinto assim, sei lá, meio que responsável por aquela vida que tá na minha frente e eu vejo que eu fico de mãos atadas porque eu não posso fazer nada pela pessoa se a pessoa não quiser fazer por ela mesmo. Entendeu? Então assim, é igual, por exemplo, ah, eu quero parar de fumar. Quer mesmo? Porque se quiser parar mesmo de fumar, aí dá pra gente fazer. Se só falar lá da boca pra fora que quer parar de fumar, não tem a menor chance. Entendeu? Então as pessoas precisam, assim, ter muito senso de responsabilidade com a saúde pra realmente poderem ter uma boa aderência a essa alternativa, né, dessa medicina que a gente prega e que a gente tenta pregar no nosso consultório. Porque senão é muito mais fácil, gente, de verdade, pagar um cardiologista que vai ficar dando remédio, 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 porque é o que a pessoa quer, né, se a pessoa não quiser mudar, quiser só ficar no remédio, 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 cara, dá pra ficar só no remédio, 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 só que aí vai acontecer justamente o que tá acontecendo com ele. Doença progredindo, 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 e as coisas piorando, 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 até que vai morrer, né, e aí tá tudo certo. Tomou remédio, 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 e morreu. E continua com o estilo de vida ruim. Mas respondendo aqui, então, além disso aí, do álcool, exercício físico, gente. Exercício físico é fundamental pra quem tem hipertrigliceridemia. trigliceridemia. Então, é low carb, redução do consumo de álcool, principalmente cerveja, e com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, fazer atividade física. Beleza? Bora! Preciso tomar mais de um tipo de antioxidante? Tomo 12mg de acidentina, coque 10 e ômega 3 da farm. Eu não sei, né? Vocês fazem as perguntas, gente, como é que eu vou fazer, né, pra responder uma pergunta dessa, né? Como é que eu vou saber qual o grau de antioxidação que você precisa ter, se eu não faço ideia de quem você seja? Desculpa, tô falando sério. Não é expor, não é brigar, não é nada disso, é só assim, vocês raciocinarem um pouquinho, pra vocês entenderem o que que pode ser perguntado aqui ou não, porque assim, como que eu vou saber quem é você, pra eu saber qual o grau de antioxidação que você deve ter ou não deve ter, entendeu? Não é ser mal educado, assim, desculpa se eu tô sendo mal educado, mas eu não quero ser mal educado, eu só quero que você entenda que eu não tenho como responder o que você me perguntou, tá? Doutor, quem tira a tireoide? Pode ficar sem tomar hormônio por um mês? Ó, vamos pensar, vamos pensar. Você tirou a tireoide. A tireoide produz o hormônio. Tirei a tireoide, não produzo mais hormônio. Fiquei um mês sem tomar hormônio. Vai dar merda, vai dar merda. É claro que não pode, ué. Aí é fácil responder, é assim. Bora. Doutor, a testosterona versus problemas cardíacos reduz o risco de infarto? Ô, Léo, aí é uma boa pergunta, hein. O Léo, aliás, o Léo é representante da Gold Coie, é ele que me dá essas delícias de Gold Coie, ó. Então, anota o nomezinho do Léo, e aí vocês vão lá agora no direct dele, enche o saco dele e fala assim, ó, manda mais chocolate para o Túlio, que acabou o chocolate do Túlio. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Léo, manda chocolate para ele fazer sorteio, que ele quer sortear para os seguidores. E aí a gente sorteia para os seguidores. Beleza? Vambora. Ô, Léo, é o seguinte, cara, o negócio da testosterona. O que os estudos mostram com relação à testosterona e saúde cardiovascular? Se você utilizar testosterona acima de níveis fisiológicos, ou seja, se você usar testosterona para fins recreativos, se você usar testosterona em doses suprafisiológicas, mantendo o nível de testosterona acima de 800, aumenta o teu risco cardiovascular. Aí não tem dúvida que aumenta o risco cardiovascular, tá? Se você utilizar testosterona como uma suplementação, ou seja, estou modulando realmente, verdadeiramente, ou seja, eu sou um homem que produzo, por qualquer motivo, pouca testosterona, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A minha testosterona deu 834 no meu exame agora. Então, para que eu vou usar testosterona? Não preciso. Eu já tenho uma testosterona super alta, né? Então, se a sua testosterona for 300, 250, você como homem, está sem libido, chutando uma lata danada e tudo, cara, com certeza absoluta, vale a pena você pensar em usar testosterona. E aí, se você usar testosterona em doses fisiológicas, ou seja, sair de 300 para 800, né, para 700, sem problema nenhum, tá? Excessos antigos. Tá, agora que eu vi o que você escreveu aqui. O que que acontece? Tudo que a gente já fez de merda na nossa vida, fica gravado, né? Então, por exemplo, eu pego um paciente que às vezes infarta lá com 60 anos de idade, super saudável. Quando você faz uma anamnese, e a minha anamnese, eu sempre pergunto essas coisas lá para trás, você começa a perceber que aquela pessoa às vezes se alimentou super mal ao longo da vida, que você se alimentou de excesso de gorduras hidrogenadas lá na tua vida, que você fumou na tua vida, e que você fez uso recreativo, por exemplo, de níveis super fisiológicos de testosterona, né? Isso daí fica gravado, né? Fica um imprinte na tua... no teu sistema cardiovascular. E sim, pode ter feito mal, pode ter deixado algum tipo de malefício para você, sem dúvida nenhuma. Elton, eu vi aqui em cima também, por acaso, eu tô perguntando porque ficou parado aqui, e é uma boa pergunta, por isso que eu vou comentar ela. E se a testosterona for alta, sem ser exógena, né? Endógena. Aí, cara, é aquilo que eu te falei na consulta. Muito bom, parabéns, é igual a minha, 836, sem eu suplementar, sem nada, tá maravilhoso. Eu sei que a sua é maior do que a mil, que você já tirou onda comigo na consulta, né? Mas não tem problema também, tá, cara? Aí é a sua fisiologia botando um nível hormonal top pra você, sem problema nenhum. Quando eu falo de dose suprafisiológica, só pra você entender, é que esses caras aí que usam de forma recreativa, vai pra 2.000, 2.500, 2.800, tá? É uma coisa surreal, às vezes até incontável, não aparece no exame de tão alto que tá. Bora. Artérias com placas comprometidas em 30%, consigo desobstruir sem medicação de colesterol? O Carina, essa é uma pergunta que muita gente sempre me faz, é uma ótima pergunta, tá? Olha só, o que a gente quer com o tratamento não é desobstruir, porque o que que acontece? O dano tá causado, a placa tá lá, né? Se a sua placa já tá com 30%, o que a gente tem que almejar é que essa placa, duas coisas, que ela não rompa e cause um evento agudo. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma placa na coronária e ela rompeu e causou um infarto. É isso que a gente não quer. Ah, eu tenho uma placa na carocha e ela rompeu e causou um AVC. É isso que a gente não quer. Então a gente tem que querer que essa placa não rompa, e a gente tem que querer que essa placa não cresça, né? Não progrida. Então a gente não quer que ela evolua, que ela obstrua mais pra não causar sintomas, tá? Não queremos desobstruir. Aliás, até queremos, mas não tem nada que garante essa desobstrução, entendeu? Agora, se você me perguntar se eu acredito que, por exemplo, com doses altas de K2, piquenogenol, extrato de alho envelhecido, centelha asiática, e toda a suplementação antioxidante junto e tudo, se isso no longo prazo pode desobstruir as artérias, eu vou te falar que eu acho que pode. Por que eu vou falar que eu acho que pode? Porque não tem nenhum estudo ainda comprovando isso, tá? E os pacientes que eu acompanho, eu acompanho há dois, três anos com essa estratégia, muito pouco tempo pra gente ver alguma coisa disso. Agora, que tá estabilizando, sem dúvida nenhuma, tá? E aí já é mais do que o necessário, tá? Vambora. Boa pergunta também, hein? Ferritina muito alta pode levar a problemas cardíacos? Pode, tá? Pode, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou explicar pra você por dois motivos, tá? O primeiro motivo é que a sua ferritina alta significa que você tá com excesso de ferro no seu organismo. Esse excesso de ferro no seu organismo, se ele não tiver como se ligar aonde ele tem que se ligar, ou seja, se tiver saturado demais os receptores do ferro, então é importante ter ferritina alta e saturação de transferrina alta. Se os dois estiverem altos, começa a ter excesso no teu organismo e começa a depositar. Começa a depositar aonde? No fígado e começa a depositar no coração. E aí sim, você pode ter uma doença no músculo do coração secundária ao depósito de ferro no músculo cardíaco, tá? E a segunda coisa, ferritina alta é um sinal inflamatório. Inflamação é a base da etiologia das formações da placa de ateroma. Então, se a gente tem ferritina alta, a gente tá inflamado. Se a gente tá inflamado, aumenta o risco da gente ter problema cardíaco. Beleza? Tem uma pergunta muito boa aqui, mas eu não vou responder porque não tá aqui, tá? Se ninguém fizer uma pergunta tão boa quanto essa aqui, aí eu vou responder. Pronto. Vamos ver. Gestante com triglicérides de 36 HDL de 71, colesterol total de 142. O resultado é ruim? Não é ruim, tá? Não é ruim não. Só toma cuidado, triglicérides muito baixos também não é bom, tá? Triglicérides abaixo de 35, a gente já começa a ficar um pouco preocupado. Então, se você estiver fazendo uma dieta muito restrita durante a gravidez, libera um pouquinho aí, tá? Pouquinho, hein? Testosterona quase zero em mulher. Tem indicação com obesidade gerando doença cardíaca? Clarice, eu não sou especialista em hormonologia, tá? Fiz alguns cursos, inclusive o doutor Ítalo vai fazer uma live comigo quarta-feira. O doutor Ítalo, pra mim, é um dos caras que mais sabe, se não o cara que mais sabe sobre hormonologia no Brasil. Então, essa pergunta a gente pode perguntar pra ele na live de quarta-feira, né? Agora, é uma indicação? É uma indicação, mas tem que ver como é que tá todo o organismo, né? Porque assim, ó, o que que acontece? Existe uma orquestra hormonal, tá? A testosterona, ela não tá no topo dessa orquestra hormonal. A testosterona tá mais ou menos aqui na orquestra hormonal. Então, o que pode tá prejudicando o teu emagrecimento, pode tá acima da testosterona. E aí, usar outras coisas que não a testosterona, talvez possa resolver o problema, tá? Mas aí tem que ir pra alguém que entenda, beleza? Agora, que a obesidade gera doença cardíaca, isso aí é sem dúvida nenhuma, e é um dos males do século, né? A gente tem que cuidar realmente, muito bem cuidar disso tudo aí, tá? Boa tarde, doutor. É possível deixar normal o colesterol, o triglicérides e HDL somente com alimentação? Larissa, sem dúvida nenhuma é, tá? Sem dúvida nenhuma. Nenhuma, 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 tá? Por quê? Se a gente tiver uma dieta rica em boas gorduras, polimonoinsaturadas, uma quantidade adequada de gordura saturada, restringir carboidrato, a gente tende a equilibrar tudo isso e fazer com que o nosso número de colesterol seja bom. Então, todo mundo vai conseguir? Aí já são outros 500. Não, né? Existem pessoas com polimorfismo genéticos, existem pessoas com, por exemplo, com hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia familiar. Então, nem todo mundo vai conseguir, tá? Mas o que a maioria consegue? Consegue, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. A L-carnitina pra baixar A pro B funciona? Não, não funciona, tá? A L-carnitina, ela é um ótimo suplemento, tá? Um ótimo suplemento. Eu gosto muito da L-carnitina, mas não nesse contexto de A pro B. A L-carnitina, ela é muito boa pra quem tem, por exemplo, insuficiência cardíaca com fação de gestão preservada, né? Ela melhora a contração muscular, a complacência muscular. Ela tem alguns benefícios já demonstrados através de estudos com ecocardiograma. Mas pra A pro lipoproteína B, nada. Beleza? Tem coisa muito melhor aí pra A pro B. A pro B, quer ver coisa boa? Extrato de bergamota, tá? Extrato de bergamota, que é o Vasguarde. Ele é incrível pra isso daí. O que um hiper-respondedor poderia suplementar visando a redução do LDL? Vamos lá. Beleza. Vasguarde é uma coisa muito boa, tá? Vasguarde é o extrato de bergamota. Policosanol também é uma coisa muito boa. Se ele é um hiper-respondedor, é muito bom deixar um fitosterol junto. Então, a gente tem em farmácia, né? Que é o colesterol, o duplo-ostate. A gente consegue usar. Pode chegar num extremo de ter que usar, por exemplo, um Redis Rice. A gente tem em farmácia também, que é o Monaless. Enfim. Tem várias estratégias. Extrato de alho envelhecido. É uma coisa que a gente pode utilizar também. Lembrar sempre do basicão que dá certo, que é o magnésio, no meio dessa história toda, né? Ele também ajuda. Então, tem várias estratégias que podem ser utilizadas. Usar tudo ao mesmo tempo vale a pena? Depende muito do paciente. Muito, tá? Muito. Quais exames um cardiologista deve solicitar para verificar a saúde do coração? Depende. Muito. Depende muito, tá? Depende de quem é o paciente. Depende do que a gente quer ver. Basicão do basicão, tá? Basicão do basicão é um teste ergométrico, que ali já vai vir o eletrocardiograma, pelo menos, tá? O ecocardiograma, né? O ecocardiograma é uma coisa importante. O dople é de carótida, tá? Exame de sangue, uma série de marcadores. Aí entram marcadores inflamatórios, marcadores de lipoproteína, marcadores de perfil lipídico, marcadores de perfil glicêmico, um monte de coisa. Tem um post meu que chama Exames Laboratoriais. Eu coloco lá, né? O que eu julgo ser importante dentro dos exames laboratoriais que deveriam ser pedidos aí, tá? Doutor, paciente idoso, 62 anos, com sopro no coração, existe risco? Muito risco, tá? Aí a pessoa precisa realmente olhar isso daí. Primeira coisa, ó, 62 anos não é idoso, gente, pelo amor de Deus. Imagina falar que 62 anos é idoso. É que você deve ser novinha. Mas assim, sopro no coração de pessoas com mais idade, elas podem denotar comprometimento valvário importante. E aí o mais comum é a estenose aórtica, tá? A estenose aórtica é uma dificuldade da abertura da válvula aórtica que fica na saída do coração e quando ela não abre direito, ela fica muito estreitinha e o sangue tem dificuldade de sair do coração. Quando ele tem dificuldade de sair do coração, ele começa a causar uma hipertrofia miocárdica, o coração começa a ficar muito grossinho, muito forte demais, ele pode começar a dilatar, ficar fraco e o paciente pode até morrer por conta disso. Então, sopro deve ser avaliado sem dúvida nenhuma com ecocardiograma. O ecocardiograma responde super bem e é um exame de fácil acesso de baixo custo, tá? Vamos lá. Esse já foi. Descobri recentemente que tenho estracístolo. Estou acima do peso. O que fazer? Primeira coisa, você já está na tua pergunta, né? Perder peso. Não tem dúvida, gente, que a perda de peso vai influenciar nessa questão sua da estracístola por vários motivos, tá? O primeiro deles, quando você está acima do peso, você está inflamada, né? Quando você está inflamada, você aumenta o teu sistema nervoso simpático e ele começa a ficar mais ativo e isso aumenta realmente as suas taxas de estracístole. Segunda coisa, é que geralmente o obeso, ele não está fazendo atividade física. Por não estar fazendo atividade física, aumenta a estracístole. Terceira coisa, o obeso geralmente consome produtos que aumentam a estracístole. Então, também é uma outra coisa a tomar cuidado. Quarta coisa, o obeso geralmente tem uma baixa autoestima ou ele tem uma maior tendência, né? A ansiedade, a compulsão e tudo e também aumenta a quantidade de estracístole. Então, começa pensando na questão de ajeitar o seu estilo de vida, sabe? Eu sou um ex-obeso, eu pesava 110 quilos. Eu sei o quanto é ruim ser gordo, e o quanto é necessário você lutar para deixar de ser gordo. Eu entendo perfeitamente que não é fácil, mas é necessário, sabe? Então, você tem que botar na sua cabeça que é preciso você realmente começar a mudar os seus hábitos, começar a se tratar, perder esse peso para poder começar a te ajudar a reduzir estracístole. Segunda coisa, estracístole tem alguns gatilhos, né? E aí você tem que começar a enxergar quais são esses gatilhos que causam estracístole em você, tá? Tem muita gente que tem estracístole quando fica nervoso, tem muita gente que tem muito estracístole quando fica estressado, tem gente que tem muito estracístole quando consome muito café, tem gente que tem muito estracístole quando, por exemplo, sei lá, tem algum estresse muito agudo, então tem que tentar identificar quais são os gatilhos dessa estracístole sua também, tá? E terceira coisa, suplementar, né? O magnésio, igual eu falei aqui, é uma coisa que ajuda demais a estracistolia, demais, 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 tá? Aqui, parabéns, estava com 169 e agora está com 139. Parabéns mesmo, mas não para agora não, vamos continuar, vamos embora, tá? Rebenta, rebenta. Bora. sinto dores nas pernas como se fossem cãibras, tem relação com o uso da estatina por anos? Pode ter, não tenho a menor dúvida que pode ter, tá? Estatina, um dos efeitos colaterais mais frequentes e mais incapacitantes que tem é dor muscular, tá? E dor muscular, ela pode ter total, mas total correlação com a estatina, tá? Então a primeira coisa que tem que ver é se realmente precisa usar estatina, tá? Porque tem gente que precisa usar. Segunda coisa é se você precisa usar, tentar trocar o tipo da estatina, porque é uma coisa que pode ajudar bastante também. Às vezes você usar uma estatina um pouco melhor pode te ajudar a diminuir essas dores na perna. E terceira coisa é suplementar, né? Suplementar é fundamental nesse caso aí. Então tem que usar estatina, tem que suplementar. Coque 10, magnésio, não tem a menor dúvida que isso daí tem que andar junto o tempo todo junto contigo. E doses altas de coque 10, tá? Doses altas. Quando eu falo doses altas é 200, 250 miligramas, tá gente? Coque 10. Opa! É outro que não tá me acompanhando, hein? Doutor, a diabetes tem risco para o infarto? Antepenúltimo post. Fiz um vídeo falando sobre os riscos dos diabetes, como que o diabetes causa infarto, por que que o diabético morre de infarto, quais são os riscos, né, que o diabético possui. Então dá uma olhada lá porque o vídeo ficou bem bacana. Só para sintetizar rapidamente isso aqui. O diabético, o diabetes causa, né, por si só, o açúcar alto circulando, ele lesa o endotélio vascular, então ele causa uma lesão endotelial, tá? Então essa lesão endotelial causada pelo açúcar em excesso ali, caramelizando, que é a hemoglobina glicada, né, o processo de glicação, né, do tapetinho da artéria do endotélio vascular, ele lesa esse endotélio, predispõe a deposição do LDL oxidado, tá? E aí, o próprio colesterol, ele é oxidado pelo processo também de glicação. Então, pessoa que tem hemoglobina glicada alta, um diabetes controlado, tende a ter mais LDL oxidado. Então, além de inflamado, essa pessoa está oxidada. Então, diabetes tem tudo, tudo, tudo a ver com o infarto, tá? A maioria dos pacientes diabéticos morrem de infarto, né, ou de complicações cardiovasculares, né, ou de ABC, ou de amputações, ou de doença renal crônica, também secundária, ao problema de, 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 de aterosclerose. Então, a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado com diabetes. Beleza? Daí a luta diária de explicar pra vocês a importância disso daí, tá? Por último, gente, eu não vou abrir nenhuma pergunta mais aqui, vou responder a que tava aqui, que eu falei que ninguém fez uma pergunta tão boa quanto aquela ali. Escreveram aqui assim, ó, doutor, vegetarianismo e risco cardiovascular. Como o vegetarianismo reduz o risco cardiovascular, tá? Isso é um mito, isso é um mito, tá? E esse mito é um dos mitos que tem que ser quebrados, assim como o mito do colesterol, né? Tem vários e vários e vários e vários estudos demonstrando que não existe correlação entre diminuir a ingesta de proteína animal por ingesta de proteína vegetal, tá? O que que acontece nesse cenário, tá? A gente tem uma briga muito grande, por quê? Os estudos, né, a maioria das vezes, quando eles são positivos, são estudos que estão sendo feitos em Harvard. Harvard, a gente tem um cientista lá que é vegano, literalmente vegano. E pior do que isso, ele é vegano e diretamente relacionado à indústria do veganismo. Então, ele patrocina alguns estudos para demonstrar justamente isso, olha, coma o Beyond Burger, coma, né, o hambúrguer do futuro, invista em ser vegano, em produtos veganos e tal, tá? Esses estudos, eles são estudos prospectivos, ou seja, são estudos feitos avaliando, né, o histórico alimentar da pessoa, onde a pessoa tenta fazer isso através de um recordatório alimentar. Então, ela fala assim, ah, eu nos últimos cinco anos comi tanto de ovo, comi tanto de carne e não comia carne, enfim, eu não lembro, mal lembro o que eu comia antes de ontem, hoje eu lembro ainda, mas antes de ontem é difícil de lembrar. Então, os caras faziam um recordatório alimentar de anos para trás. E aí sim, tem realmente alguns estudos demonstrando, né, que quem consome mais carne tem o maior risco cardiovascular. Alguns estudos, eles correlacionam esse maior risco cardiovascular do consumo de carne com a formação de uma substância a nível intestinal que chama temal, e aí vem também uma crítica ao outro lado da moeda, porque tem muita gente que é carnívora estrita, não come vegetais, não come legumes junto e tudo, e aí eu também acho uma burrice, mas aí eu também tenho o direito de achar. Por quê? Porque realmente o intestino de quem consome só carne, sem ter junto um aporte de vegetais no meio, ele tem uma microbiota tendendo a aumentar a produção de temal, e temal realmente pode aumentar o risco cardiovascular. Então o segredo disso, gente, é você manter o equilíbrio, tá? É você manter tudo em equilíbrio. Por exemplo, o vegano, ele pode ser, eu atendi essa semana, foi terça-feira, acho, uma vegetariana já com 60 e poucos anos, ela é vegetariana desde os 26 anos de idade, obesa. E ela falou nitidamente para mim assim, olha Túlio, eu comecei a comer peixe e frango agora porque eu vi os seus vídeos e eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. Eu era uma vegetariana que comia só amido, eu era uma vegetariana que comia só carboidrato e sim, comia vegetais, legumes e tudo, mas a base da alimentação dela era carboidrato e ela estava obesa, sendo vegetariana, né? Então as pessoas precisam entender o equilíbrio, né? O equilíbrio é fundamental na questão alimentar. Então, comer carne eu super defendo, é uma baita de uma fonte boa de nutrientes, de proteína, de alta biodisponibilidade, não tem a menor dúvida disso, não resta dúvida na ciência quanto a isso, mas eu acho que isso deve ser acompanhado também da ingesta de legumes, de verduras, de frutas, porque são ricos em fitonutrientes, em fitoquímicos, em várias coisas. Então, por isso eu acho importante vocês irem em pessoas que vocês confiem, procurem um bom profissional, um bom nutricionista e esse nutricionista ele é capaz de montar uma dieta equilibrada para você. Você pode fazer, por exemplo, uma low carb equilibrada, comendo carne, comendo legumes, comendo vegetal. Você pode fazer uma mediterrânea também da mesma forma. Você pode fazer até uma hiperproteica equilibrando tudo isso. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua alimentação, gente, mantendo um bom equilíbrio. Então, super importante botar isso na cabeça de vocês de que vegetarianismo, veganismo, não, definitivamente, não reduz risco cardiovascular, risco de câncer, nada disso. Não cai nessa balela de vegetariano e de vegano, tá? Eu não sou contra quem é vegetariano e quem é vegano. Eu super respeito, tá? Super respeito. Eu tenho um monte de pacientes no meu consultório que é vegano e que é vegetariano. mas, mas, quem é vegano e quem é vegetariano tem que ter um suporte nutricional por trás pro nutricionista saber montar essa dieta vegetariana e vegana pra vocês, pra poder fazer um equilíbrio, pra poder suplementar o que tem que suplementar. Isso é muito, muito, muito importante. Beleza? Fechou? Já matei marimbona, olha o que que eu vou fazer agora, ó. Rodrigo Hilbert, ó. Rodrigo Hilbert agora vai ficar morrendo de inveja. Sente essa, Rodrigo. Escadinha aqui, buraco no teto, meter luminária. Caralho. Hoje o Rodrigo Hilbert tá no sal comigo, meu irmão. Tô muito mais sinistro do que ele. Ô, gente. Brigadão, tá? Obrigado mesmo. Essa semana vai ter, então, quarta-feira, a live com o doutor Ítalo Rachid às oito horas da noite. Cara, não perca, o Ito é incrível. A gente vai poder conversar muita coisa com ele sobre hormonologia, saúde cardiovascular, vai ser bem bacana. Vou remarcar com o Vitor, não é o Vitor Sorrentino, é o Vitor Azini, que infelizmente teve problema de saúde, não deu pra gente fazer, mas eu vou remarcar com ele e a gente vai se encontrando aí. Beleza? Ah, o último recado. Essa semana, aliás, essa semana não, hoje e amanhã são os dois últimos dias da Black Friday do meu curso saúde no coração, tá? Meu e do Vitor Sorrentino, tá? De graça o curso, de graça. Domingo acaba essa mamata, aí volta o valor normal. E aí, sempre assim, acabou, voltou pro valor normal, aí nem começa. Pô, tá meia perdida a promoção da Black Friday, tem como manter? Não tem como manter, não sou eu que faço a promoção, é o pessoal da empresa que faz. Então, se você não quiser perder, garante hoje ou amanhã o curso. Dá pra parcelar em 12 vezes, é 397 dividido por 12 vai dar menos que um lanche do McDonald's que você come por mês, beleza? Não brinca o seu coração. E para de comer o lanche do McDonald's.